Música O SESI trouxe pra vocês hoje, no dia das crianças, um show de marionetes incrível que eu acredito que todos vocês vão gostar muito Demora tanto, demora tanto pra crescer Pra depois de uma hora, pra outra morrer Tem que mamar, tem que comer e beber Deixar vir sofrimento e prazer Não há o que lamentar Quando chega o fim do dia O cara que anda tem que chegar em algum lugar O cara que trabalha, 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 deve se cansar O cara estuda tanto e ainda tem tanto pra aprender Passar o tempo e fica mais fácil esquecer E não há o que lamentar Quando chega o fim do dia Não há o que lamentar Quando chega o fim do dia Se desperta da sua dor Se desperta da sua dor Diz adeus a sua alegria Não há o que lamentar Não há o que lamentar Quando chega o fim do dia E não há o que lamentar 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 Quando chega o fim do dia E não há o que lamentar E não há o que lamentar E agora, ele, Bobby Marley! E agora, ele. 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 E aí E agora, ele. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? Muito obrigado, gente, pela presença de todos vocês. Um feliz dia das crianças. Legenda Adriana Zanotto